Música Estávamos fazendo o patrulhamento e recebemos a informação que é uma moto brosa com dois elementos com roupa preta Abordou dois indivíduos e alvejou contra eles Até então sabíamos que um havia corrido e não tinha sido alvejado Quando chegamos ao local e verificamos a situação, detectamos que eram duas vítimas e uma havia sido alvejada nas costas Mas graças a Deus também não houve algo mais grave, o SAMU já tomou as providências e já encaminhou para o hospital A motivação ainda do crime, a gente ainda está fazendo a apuração, a gente não sabe ainda o porquê exatamente que isso tem ocorrido Porque conversando com as vítimas, eles falam que não conhecem quem os alvejou e nem sabem o porquê Sabe-se apenas que é dois elementos de blusa preta e uma brose vermelha que os alvejou A apuração vai ser, ainda continua em levantamento ainda Uma das vítimas apenas adentrou a esse estabelecimento aqui O fato, na verdade, ocorreu a uns 50 metros do outro lado da rua, que é a oficina Erocar Fugiu em outra oficina aqui, ao lado, do lado oposto da rua A gente continua trabalhando com essas possibilidades, conversando aqui com as pessoas envolvidas, com familiares A gente vai chegar ao porquê que tem levado a essa tentativa de homicídio A gente vai chegar ao porquê que tem levado a essa tentativa de homicídio A gente vai chegar ao porquê que tem levado a essa tentativa de homicídio